Olá, meus amigos! Olha eu aqui, Edinaldo Silva na área. Edinaldo, como eu faço para faturar usando o Smart Web no PC ou notebook? É simples. Eu já estou aqui na extensão do Smart Web pelo meu notebook. Não sei se você está observando aqui em cima, que tem um anúncio da Vivo. Está vendo? Tem um anúncio da Vivo aqui em cima, da operadora Vivo. É só dando um exemplo. Vou fechar aqui o Ates. Vou fechar aqui o meu canal. Então, Edinaldo, a página está aqui parada. Então, eu quero pesquisar qualquer site. Você coloca aqui o Google, só para dar um exemplo. O Google. Só um exemplo. Você vai clicar aqui e vai aparecer o Google. Pronto. Você está na página do Google. Edinaldo, como é que eu faço para ganhar? Então, você observou que a extensão do Smart Web fugiu. Não está em mais. O que eu faço? Venho aqui em cima, na outra janela. Aqui em cima, no X aqui, no mais. Vou abrir a extensão novamente da extensão do Smart Web. Observe que vai abrir outro anúncio. Espera atualizando, olha lá. Apareceu novamente o anúncio da Vivo. É isso aí. Se você deixar ela parada, vamos dizer que ela fica parada aqui no Smart Web. O que você faz? Você vem e dá um F5. Para quê? Para gerar novamente os anúncios. Porque sempre vão aparecer vários anúncios durante o dia. Pode ser só esse aí da Vivo. Então, é isso aí que gera a recompensa na navegação do Smart Web. Mas você tem outras opções também, pessoal. Para ganhar aqui pela extensão do Smart Web. Você pode jogar online pelo seu PC, né? E ganhar ao mesmo tempo. Você tem que procurar aqueles jogos no PC que tem anúncio. Então, eu venho aqui, vou navegar. Vou procurar aqui meu canal. O Web Brasil RJ. Estou ganhando. Porque eu estou usando a barra de busca. A lupa de busca. Eu estou faturando. Porque eu estou usando a extensão do Smart Web. Observa que eu saí. Lá da página principal do Smart Web. Então, Edinaldo, eu quero navegar por lá. Então, você vai continuar navegando. Eu estou ganhando com isso aqui, Edinaldo? Estou ganhando. Estou faturando. Você está faturando. Nós estamos faturando. Então, o que você faz? Eu estou aqui, ó. Vou abrir meu canal. O Web Brasil RJ. Eu posso vir aqui no YouTube, né? Procurar um canal de música ao vivo. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Deixa eu ver se eu acho por aqui um canal de música ao vivo. Cadê? 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 Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Aqui, vou descer aqui rapidinho. Buscar o vivo. Vai passar aqui. Isso aqui pode pular. Não tem nada a ver, não. Isso aqui não tem nada a ver. Coloca aqui no canal, ó. Deixa ele rodando. Pronto. Aí você volta novamente aqui, ó. Na extensão, vai atualizar. Vai aparecer o anúncio novamente na extensão do Smart Web. Está vendo aqui, pessoal? Está atualizando. Pronto. É assim que você ganha faturando pela extensão do Smart Web no PC ou no notebook. Edinaldo, eu quero acessar o meu Facebook. Você vem aqui, ó. Escreve aqui, ó. Facebook, ó. Você está ganhando, tá, pessoal? Acessar o Facebook. Eu estou aqui no meu Facebook. Entendeu? Você vai estar faturando. Ao mesmo tempo, você pode ver alguma coisa aqui ao vivo, porque você está usando a extensão do Smart Web. Onde está a extensão do Smart Web, Edinaldo? Aqui em cima, no canto superior, do lado direito meu. Na minha frente. Você vai ver aqui o W do Aweb. Está vendo? Você está faturando. Aqui, ó. Smart Web. Ó, vou colocar aí em cima. O app, Smart Web. Tenho acesso a este site. Estou faturando. Pessoas comentando aqui no meu Facebook. Então, pessoal, é assim que funciona. Um abraço do amigo Edinaldo Silva, voltando para a extensão do Smart Web. O anúncio aí, bombando. Eu estarei faturando. Foi, foi. 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 Olha, pessoal. Já ganhei um dólar. Voltando aqui rapidinho, pessoal. Já ganhei um dólar hoje, só de comissões aqui, ó. Um dólar, só de comissões. Olha que eu não respondei nenhum inquérito, nem a pesquisa. Não ganhei nada. Só ganhei da rede. Olha que interessante. Um dólar hoje. Um abraço. Um dólar hoje.